Agora em Natal, o América recebendo o Guarani e logo aos 5 minutos de partida, o América larga na frente com o Tony. O gol de empate do Guarani foi de Márcio Alemão, desviando ali de cabeça no finzinho da primeira etapa. Dois minutinhos do segundo tempo, Adalberto de cabeça põe o América de novo na frente. E o América chega à vitória de pênalti. Pênalti sofrido pelo Wilton Goiano. O ápito apontou e o Guaru foi lá para a cobrança e fechou o placar América de Natal 3. Guarani 1.